Fala aí gente, então vamos continuar aqui né, entrando na caverna, atrás das pistas de Síria aí, para ver se nós conseguimos encontrar ela, peraí. É a caçada selvagem, o que? Cavaleiros fantasmas? Galera, para quem não conhece a caçada selvagem, é uma, é tipo um, um tipo de soldado lá que procura, não sei se é eliminar os magos, eles também são magos, mas eles são um cara muito cruéis, entendeu? Até nos, nos primeiros episódios aí, para quem assistiu, eles aparecem em uma das visões do Diário Day, opa, é muito louco, só que tenta ligado né, ninguém agora vai parar o Diário Day, está muito embrasado aí, querendo não encontrar muito essa Síria aí, Que tudo parece e que tudo indica, é claro né, que até onde eu joguei já dá para perceber que, eu acho que é filha dele, a Síria, a Síria, aquela coisa maravilhosa, mas vamos aí, a Keira Match está ajudando a gente a procurar ela, entendeu? Até a gente ver, a gente entrei nos portais aí e saí no lugar totalmente errado, mas vamos aí, o Wig na água não vai pegar não é, está aparecendo aqui. Só pegou. Vamos aí. Vamos ver que a gente tem que mergulhar aqui. Vamos ver que a gente tem que ir para o outro lado, porque esse lado aqui ela não está não. Vamos procurar ela. Acho que no começo, qualquer pessoa que joga tem medo desses caras da caçada selvagem, o jogo já te empurra para essa missão, e se você não tiver um nível suficiente, você toma um cacete violento. Vamos ver, mamãe, vamos matar a nossa amiga aí, que ela nos separou de nós. Sempre fica ligeiro aqui, né pessoal, eu sempre deixo o Ken ligado, Ken, não sei, porque esses monstros que eu sou preso aqui, é pedreira, aí a gente está ligado, ó, igual aqui os afogadores ali, dá para matar com fogo, porém, tem os outros carinhas que são mais chatinhos que eles. Será que esse caminho é o caminho certo mesmo? Eu não acho que o outro caminho é o caminho certo. Vamos para o outro. Vamos aumentar o vídeo, vai sair da água aqui, e por aqui. E aí, tem um portal aqui, ó. Cadê o Axe? Não, Axe, na verdade. Olha! Ó, e agora, seu lixo? Ih, não é aqui também não. Eu já vi por aqui, e é pedreira aqui. Esses nebulos eu vou chato, é. Não vou passar nem boa na ideia deles aí não. Só vou pilhar esse negócio aqui, porque por esse caminho aqui também é pedreira. Mais pedreira ainda, não que eu sou covarde não, mas... Por esse caminho ali é mais pedreira. E a gente quer que o vídeo rende. Eu posso estar voltando aqui depois em outro vídeo, mas... Vamos dar sequência à história aqui, tá muito atrasado. E a gente tem que acabar isso aqui, pra ver se a gente conversa outra série aí com vocês, né, pessoal? Vamos aí. Agora eu tenho que procurar a nossa amiga aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o ígne. Vou usar aqui como uma bomba de... Uma bomba de gás. Não faço isso, pessoal. É muito arriscado. Tá vendo? Isso aqui evita que aquele gás, ele me machuque. Eu subi até pro nível... Beleza. Olha. É que eu não tenho os Baraganai Teves. Pra poder... Tá vendo? Esse gás é chato. Ele... Ele machuca a gente. Eu tenho um afogador me seguindo aqui. Vem cá. Pode vir. Pode vir. Morre. Prepara-te para morrer. Toma. Esse afogador aqui é muito fraquinho, pessoal. Então... Uma espadada que o... Queira. O Levin coltou já mata. Mata na hora. Mas vamos aí que a gente tem que achar a queira. E eu tô ligado que ela tá por aqui. Ah! Serão! Vou deixar o quê? Vou deixar o ígne mesmo. Aí que afogador que tá... Querendo mal pra trás. É rato, ah, véi. Serão! Para fora desses buracos. Hoje eu sei lá. Ou vou, mas qualquer coisa... Fique calma. São só ratos. Relax! Que queira isso aqui! Ah! Ah não. O homo é chato. Tá com medo de rato. Mas é mulher. Não precisa ser ligado. Obrigada. Vem cá. Você tem tanto medo assim de ratos? Vambora de preço, mulher. Vamos. Ainda podemos encontrar o mago elfo antes deles. Pessoal, esses diálogos que eu vou cortando para o vídeo poder render, entendeu? Porque se não, gente, vai ficar muito grande o vídeo aí. E eu quero adiantar essa série. A Clelei é tipo um holograma que vai falar sobre a Cid, mas... No jogo é conhecido, aquele que parou, acabou de aparecer, é conhecido como projeção morfológica. Um velho porto élfico. Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo... Ó, mas a espada tá danificada, eu vou arrumar aqui, porque senão vai dar problema. Cadê? Reparar armas. Vou usar, né? Porque... Não, armadura não. Armadura que eu tô... Ah, mas vou usar pra arrumar essa bota também aqui, porque... Tô vendo também que já vai ficar ruim já. Ai, mas eu agora não tenho mais nenhum reparador de arma. Essa aqui que dá danificada, dá 144 de dano. Mas contei como é que dá mais dano aqui, perfeito. Vou pegar essa não, tá danificada também. Essa aqui não vai ficar. Não vai, porque tem outra ali com dano grande também. Essa aqui já é que troca. Mas não troca, que droga. Relíquia, machada, 144. Ver se tem alguma aqui que dá pra trocar, por enquanto. Porque ela tá dando meio danificada. Ah, vamos com essa garra longa aqui. Só pra não ficar com... Com espada danificada. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Ó, ali já tem, ó, tá vendo? Agora já tem uns... Cuidado. Uma galerinha passando mesmo. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Reconheci o cogumelo vulpino imediatamente. Esse mir me disse que logo depois que eu tinha realizado o sinal, o riquinho, ele tentou ousar nesses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Ah, bem, ele sobreviveu. Desferimentos se curam terrivelmente rápido em bruxos jovens. Vamos. Vamos. Pode vir. Pode vir. Querida doidona. Vamos, queira. Vamos embora, vamos embora. Agora que eu não tô podendo esperar muito tempo. Mandorinha. Parece que estamos no caminho certo. Olha. Calma. Olha. Calma. Calma. Depois eu voltar pra te proteger aí, ó. Me fodi, ó. Fui envenenado. Vamos dar sequência aí, ó. Vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui. Não podemos ficar fazendo muita hora aqui, então. Olha. Tem outra ali, projeção morfológica ali. Olha. É bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção. Eu já vou seguir direto com o jogo, beleza? Vamos lá. Essa projeção que fica aparecendo aí, pessoal, ela fica dando pista, entendeu? Sobre a Siri aí. Que bela glam. E daí vai aparecendo um tipo aqui, ó. Deixa eu achar que tem um último aqui. Aqui, ó. Tipo essa andourinha aqui, ó. Aí só um pista da Siri, entendeu? Ó. Ah, não vou não. Senão esse cara não vai falar. O desenho de um cavalo deve ser uma pista para a Siri. Eu já vim aqui, pessoal. Mas aí, quando eu vim aqui, eu tomei de um Ourobólos. Porque eu tinha... Eu tinha pouco nível, né? Deixa eu saber como é que é, né? Quando você vem num lugar foda desse com pouco nível. É muito caro, né? Aí você se fode. Porque o jogo, ele... O jogo, ele não tem... Ele já te manda pra cá. E se você vier... Não é tão difícil assim, mas... Chega uma parte ali que você não dá conta, não. Kelp. Outro cavalo. Quase idêntico ao último. Vamos ver o que isso faz. Zero. Não sei o que fez, mas funcionou. Volte aqui. Olha, estão abrindo. Vou ficar ligeiro aqui, porque... Daqui pra lá, pessoal. O trem começa a ficar feio. Eu vou deixar o Ken de lado aqui. Eu já tô ligado. Bem, agora eu sei o que distorceu minha teletransportação. Esse portal aqui. E eu sei porque caí naquele ninho de afogadores. É, a andorinha. Devia... Acho que aquilo é uma... Andorinha. Funcionou. Vem. Tem certeza que é seguro? É claro. O mago elfo preparou essa passagem para a Ciri. Agora vamos. Bora, então. Ó. O brazo rola de lá. Ficou terrivelmente quieto. Olha o tamanho do golem que tá parado ali. É um pouco como a calmaria que precede a tempestade. Se você vier aqui de nível 5, meu filho, você dança. Já te falo. Aí, ó. Vambora, então. Eu tô com toda beleza, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Correu. Vem aqui, vem aqui de nível 5, que você vem. Vem aqui de nível 5, que você morre na hora. Ah, é? Lembre-se de me contar antes da próxima vez. Então o cara vai ficar no caminho mesmo. Minha missão é um instrumento preciso, bruxo. Não a subestime. Já rodou já. Não, não. E aí, ó. Eu nem tenho tempo pra você respirar, não, nessa parada, não. Por exemplo, tenho muitas intuições boas quanto a ti. Em vários campos. Se você quiser, você pode ir pra lá. Mas eu vou por aqui, o caminho é por aqui. Opa! Ó, mas eu ando aqui. Depende do que ela quiser. Já paraste para pensar em como vai acontecer? O teletransporte pra lá. Temos que ativá-lo de novo. Temos o assentimento de que outro golem está para nos surpreender. Não bem que esses golem não, que vai tomar rapidinho também. Vai morrer também. Então, pessoal, essa espada que eu tô já tá muito foda e bati rápido. Já matei. Olha, conseguimos cruzar a ponte. Foi aqui que vimos a caçada selvagem. Ótimo. Significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos. Givela Glam. A caçada selvagem. Nossa, os caras... A caçada selvagem. Eles destruíram as sentinelas do mago. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o Elf. Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Ah, então a caçada selvagem, pessoal, como ela impediu de eu falar ali, eles têm um poder de congelamento. Algum deles tem um poder de congelamento. Daí eles vão congelando tudo. Aí você vê. Esse aqui era tipo um golem grandão protetor. E ele já congelou aqui e já destruiu todos os caras com um golpe só. E esse também sou muito jovem. Os congelou antes que eles pudessem atacar. Congelou os caras tudo aqui, ó. O trem aqui é safe. 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 Vamos lá. Barreia e me cala. Ela vai coisando esse portal. Enquanto eu vou reventando todo mundo. Vamos lá. Temos que fechá-los. Peraí, fechar o quê? Quer que eu vá? Eu vou, só me cubra. Fecha comigo, então. Vem cá. Pode vir, Brasileiro. Pode vir, pode vir. Pode vir. Calma. Cadê o outro? Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem. Cadê o resto? Amanhã, pessoal. Não saia desse negócio aqui, ó. Que se não você toma muito dano lá de fora. Deixa que eles vêm. Esse tem que vir. Deixa eu vir aí, ó. Nem usei o quê ainda. Ó, pode vir. Mas é... Não, 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 mamãe! Ah, estou começando a pensar que podemos conseguir. Mas é claro que também porque eu tô por leve muito alto, né? Se eu não tivesse por leve muito alto, meu filho, não ia passar a perda aqui também. Tá bom, mãe? É como você deixar o dinheiro de muito, mas muito foda, cara. Foda mesmo. Mãe. Não, não. É nesse não. Detonar, vamos detonar. Deixa eu vir. Pode vir. Pode vir. Olha. Não, volta, 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 volta. Oh, eu vacilei ali, oh, vacilei. Oh, agora eu vacilei, mesmo. Oh, Gau, eu estou indo lá! Esqueci como pode deixar atacar, ela atacou ela. Isso é o meu filho. Foi mal, foi mal. E aí é porque eu acabei vacilando ali. Não, 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 não. Esse jogo é muito louco. Eu já imagino até um filme desse jogo aqui. Nossa senhora, que doideira que ia ser. Bahia Nathalaam! Se for o mesmo produtor que é o Tolkien que fez Senhor dos Anéis pegar pra fazer esse filme aqui. Que filme desse jogo, ha! Ei, pode vir. Toma. Toma. Olha. Funcionou. Funcionou! Daria na noi! O que foi? Vai passar. Aquilo precisou. Tinha uma grande quantidade de poder. Só não vai desmaiar. Vambora aquele, vambora, vambora. Ah, eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Deixa comigo. Então vai lá então. Vambora que eles estão na nossa frente. Vamo lá. Vamo lá. Olha o caminho dessa mulher é poderosa. Vem! Ainda podemos alcançá-los. Obrigado pela ajuda. Aquela hora na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Talvez. Ele nos aguarda. Eita! É treta então. Vambora! Vambora! Vamo lutar! Vamo lutar, pessoal! Vamo lutar! Ó, vou mostrar pra esse cara aqui. Acho que ele é belezão, né? Acho que ele é belezão. Aqui ó, toma! 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 Toma, toma Aí, ó Já bati já Bati já Olha lá, vai voltando o poder porque é viadinho Vai voltando o poder porque é viadinho Aí manda os cachorrinhos Aí manda os cachorrinhos virem, mas não desgança nada Uma espada vai catar aí Não vai lá não Esqueci o Cadê o Ler Cadê o Ler Cadê o Ler Ai, você Não, Fih, sai daí, caralho Sai no cara lá, ó Vai morrer Toma, morreu Ah, véi, como assim, véi, é o sangue do cara, véi Ah, véi, sai fora, véi, na moral Cadê os caras, cadê os caras, deixa vir, deixa vir Deixa vir Cadê você, moé Cadê os cachorrinhos Vamos o que aí, diabos Deixa vir, deixa vir, deixa vir Ah, ah, agora fiz Agora você morre, o feda Mãe Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Já era Tô com o saco, né Olha só Se minha cabeça tá no lugar Esse parece o laboratório do elfo Olha O elfo deixou outra mensagem para si Então, pessoal Já arrebentei esse cara da casa dos selvagens Então Foi menos um Só que eles são muitos, entendeu E Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar por aqui Não esquece de deixar o seu Gostei aí Que ajuda demais no canal Deixa o seu comentário também A gente tá correndo demais com essa série aqui Pra gente poder adiantar uma nova pra vocês aí Se você tá vendo esse vídeo por uma rede social É E não é inscrito no canal Se inscreve aí que ajuda demais Beleza Então, pessoal Tudo de bom pra vocês aí E até o próximo vídeo Uh Tchau 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 Tchau